Pessoal, vejam só, o que chegou para o teu amigo Luciano Rezobras? Chegou essa encomenda, não sei se vocês sabem o que é isso Isso aqui é uma ferramenta pessoal, magnífica Que ajuda muito Nós trabalhar na construção civil Então se você quiser descobrir O que é isso daqui, para que serve essa ferramenta Fique comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir Vem comigo Olha só galera, agora vamos abrir A encomenda do teu amigo Olha só galera Ferramenta sensacional Vamos abrir também a outra Olha só pessoal Empresa de encomenda Magnífica que o teu amigo Luciano Rezobras encomendou Chegou O nome dessa ferramenta pessoal é ventosa Para que que serve a ventosa? A ventosa serve para que você venha transportar vidros, espelhos, qualquer tipo de chapa lisas, cerâmicas, porcelanato, pisos, revestimento, enfim Essa ventosa te dá uma mobilidade bastante bacana para que você não venha sofrer muito E também não venha sofrer um tipo de acidente Então essa ferramenta Essa ferramenta aqui é muito eficaz dentro da área da condição civil Se você não é inscrito pessoal, dá uma força para o teu amigo aí, inscreve no canal, compartilha o vídeo Entendeu? E agora vamos mostrar para vocês como é que se usa essa ventosa Olha só galera Essa parte aqui é a parte inferior Que é a parte preta, emborrachada Essa alavanquinha aqui e essa outra É bastante interessante Vou mostrar para vocês aqui na prática Essa ventosa Ela suporta mais ou menos 80kg Está aqui na caixa Ventosa dupla 80kg A sua marca é titânio Então é uma ferramenta bastante forte, bastante interessante Para suportar 80kg Então essa borracha aqui embaixo Ela prende em qualquer parte lisa E quando nós acionamos essa alavanquinha Para frente Então ela cria um vácuo aqui embaixo E ela prende qualquer tipo de material que tenha parte lisa Então eu vou mostrar para vocês na prática O que eu vou fazer na prática Com essa ferramenta Então aqui uma pedra de granito Uma mesa Deve ter mais ou menos 60kg Toda essa pedra de granito ou mais Que eu não pesei, mas deve ter Então com essa ventosa Eu vou colocar ela aqui em cima Eu vou prender ela E vocês vão ver como é que eu vou suspender ela E ela vai suportar Então se você não é inscrito pessoal Dá uma força para o teu amigo aí Escreve no canal O teu amigo está precisando muito da inscrição de vocês Para que eu venha continuar colocando vídeos Interessantes Que vem agregar em vocês Vem comigo Olha só pessoal Vou colocar ela aqui no centro Vai me facilitar Eu levantar Duas alavanquinhas Acione ela para frente Vai criar um vácuo aqui embaixo E vai segurar A pedra desse lado Agora do outro lado Semelhentemente também Voltei para frente Prendeu Agora vamos ver Se na prática Esse 80 kg Vai suportar Essa pedra aqui Grande Todo de granito Já se unir a alavanca Olha só pessoal Olha só galera Aqui embaixo Aqui ó Levantei totalmente Olha só Aqui sim Então Ela suportou Uma mão só Eu não consigo levantar Essa perna Com duas mãos Olha só galera Então Ela é bastante eficaz Em relação a transportar Pedra de granito Mármores Ocilanatos Vidros Espelhos Cerâmicas Tudo que é parte lisa Ela suporta Prende E levanta Com uma facilidade Tremenda pessoal Então Essa é mais uma dica Do teu amigo Luciano Reis Obras Estou informando a vocês Que vocês devem comprar Essa ferramenta É muito boa Essa daqui É bastante bacana Da Titânio Suporta bastante peso 80 kg 40 kg Cada lado Fica com Deus Até a próxima Se você não é inscrito Na força Dá uma olá Para o teu amigo Inscreve no canal Compartilha o vídeo Fica com Deus Até a próxima Fui Fica com Deus 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 O que é isso?